Fala meu povo, minha pova, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus com vocês. Hoje eu estava em casa agora almoçando, ia dar uma descansada para mais tarde que eu vou tomar a vacina, depois da vacina minha primeira dose. Depois da vacina eu ia trabalhar, não sei até que hora. Aí uns amigos falou que estava aqui na praia aqui, para mim vir aqui para ver eles. Aí eu vim andando agora, só lá para dar um alô a eles lá, marcar um gás, até porque eu não posso me empolgar, porque eu vou tomar a vacina. Depois da vacina, depois de eu trabalhar pelo menos até 9 horas, de 9 horas em diante ainda dá para dar uma zoadinha ainda, tomar um gelo. Aí eu vindo andando aqui agora, eu vi uma situação, aí eu falei, por que não fazer um vídeo a respeito disso? Então eu vou te falar uma coisa que está em alta. Na verdade nunca teve embaixo, desde quando eu cheguei aqui, né? Nem a pandemia, nem a pandemia parou esse ramo, né? Que é a construção civil. Para a galera que é da construção civil, ou que não é, mas que tem disposição para trabalhar, não falta trabalho, está em alta. Por onde você anda, você vê grua, obra começando. Eu não vou nem, eu não vou nem, nem fazer o VAPT-VUPT que eu faço sempre, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar aqui, só aqui do lado da minha casa, eu vou mostrar só para vocês 5 gruas, 5, 2, 4, 6 gruas. Quer ver? Eu vou virar, só para vocês verem, ó. Ó, tudo obra iniciando, ó. Duas aqui, duas lá e mais duas ali, ó. Seis, seis obras iniciando. Quando eu cheguei aqui, esse prédio aqui, ó, está terminando esse prédio, esse prédio aqui há dois anos atrás, não, não tinha, era só o terreno. Aquele lá também não tinha, só tinha o de trás. Aquele lá já está pronto, já tem gente morando e tudo. Esse aqui não tem ninguém morando e não, está na reta final. Vamos, vamos até ali, que eu vou, que eu vou ver se eu mostro um pouquinho da, de longe, um pouquinho de longe, assim que eu sou vergonhoso, né? Um pouquinho de longe da, da obra. A obra está iniciando, ainda está na fundação, ainda. Tem muita coisa para rolar ainda, assim. Então, quem é dessa área aí, de construção civil, pode vir despreocupado. Tem, é, eu, antigamente, eu até zoava, um tempo atrás, eu até zoava a galera, e eles começavam a reclamar da vida de motoboy, né, e tal. Na época, eu trabalhava de motos, eles começavam a reclamar da vida de motoboy, e tal. Aí, eu falo, ó, rapaz, na obra não está, não está gostando, não, não está gostando, é mole, pô. Na obra está, está fichando, ó. E a obra aqui também paga mais do que o salário, né, porque é obra, né, cara. Se for pedreiro, então, meu irmão, arrebenta um dinheiro, eletricista, essas coisas. O que ganha menos é o ajudante, né, como sempre, né. Mas mesmo assim, ainda é mais do que o salário ainda. Mas agora, o cara que é gesseiro, o cara que tem a profissão, que é profissional, meu filho, estoura um dinheirinho bem maneiro aí, dá uma pauladinha maneira. Aqui, eu vou atravessar a rua aqui, para chegar um pouco perto aí. Daqui dá para ver, tá vendo lá? Se fosse o celular, eu puxava assim. Ah, ali, eu falei seis gruas, ainda tem mais uma ali atrás, ainda. Mas vou atravessar aqui. Tá vendo aqui, ó? Começando do chão, dois prédios ali. Já tem um stand de venda ali, ó. Ó, todo o vapor, ferro pra caramba. Mas esse aqui já está terminando. Ah, não, são seis gruas mesmo. Pensei que é porque eu estou em outro âmbito. Ali é o stand de venda já vendendo, então tem dois prédios para subir aqui. Quando eu cheguei, esse aqui não existia, só existia esses de trás aqui. Agora esse aqui já está pronto. Isso aqui é uma fortuna, isso aqui é uma baba. Olha que coisa linda. Olha os capacetinhos lá, está dando para vocês verem. Todo o vapor. Então, quem está para vir aí, que tem disposição para trabalhar, que se tiver profissão, melhor ainda, né? Se for um profissional do home, aí, filho, aí que está bem de vida mesmo. Está de boa. Se for o cara que já trabalha com isso, já, aí está fechado. Outra coisa. Olha, está vendo os caminhões? É obra em cima de obra. É o couro comendo. Outra coisa que eu falo para vocês, se vocês quiserem depois, deixem aí no comentário. Se quiserem, eu vou lá no porto lá, mostrar algumas obras lá. Que tem muita, cara. Para onde tu anda, tu só vê grua, só vê a rua fechada para instalar a grua, é uma atrás da outra. Quando tu vê a rua fechada, sem viatura da polícia, no começo da rua, pode ser que naquela rua ali, estão instalando uma grua. Eu mostrei seis aqui, aqui, pô, na beira da praia, rapidinho aqui, ó. Eu não fui nem para o centrão, né? Eu não fui nem lá para o porto, que é onde que é o miolão mesmo. Se eu fosse para o miolão mesmo, você ia ver como tem trabalho. Então é isso aí, cara. Se tiver disposição para trabalhar, se vir mesmo no foco mesmo de cair para dentro do problema, para melhorar de vida, aqui é o lugar. Eu vou... Depois eu vou falar das outras profissões aí. Ali, tem mais outra obra ali, eu vou mostrar para vocês ali. Deixa... Aqui, ó. Trinta segundinhos eu estou chegando lá. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Está vendo lá? Opa! Aquela ali já está mais adiantada já. Aquela ali já está do meio para frente, né? Só vai faltar... Só está faltando no acabamento. A estrutura já está montada. Aquelas primeiras lá que eu mostrei já estavam do início mesmo. Do início. Vamos lá. Chegar mais perto daquela ali. Por enquanto, vamos dar uma olhada no visual. A galera está ali. Mas aí primeiro eu vou lá no mercado, lá para... para voltar. Tchau, beijinho, beijinho. Tchau, cara. Aqui, outra de frente aqui. Já está já indo para o acabamento já. Está vendo? É para todo lado tem, cara. Para todo lado tem obra. Vou mostrar isso aqui para vocês aqui, ó. Olha, tem essa aqui, tem outra lá atrás. Está vendo? É um monte. Não vai faltar ainda trabalho nessa área tão cedo. Tudo iniciando. Se está construindo é porque está vendendo. Se não, não estava construindo. E não parou em nenhum momento durante a pandemia toda. Não parou em nenhum momento. Olha essa aqui. Essa aqui já está bem adiantada. Aquela lá está no chão ainda. Está na fundação. Agora essa aqui está adiantada. Lá de trás está mais ainda. Está vendo? E os estandes ali, ó, bombando. Botando, botando para frente. Olha, lá de trás parece que está mais adiantada do que essa aqui. Eu acho que ali também tem uma começando do zero também, né? Entre os dois prédios ali. Tem um prédio começando do zero também. Tudo de cara para o gol, ó. Imagina quanto é o preço disso aí. O preço de um apartamento desse aí, filho. Não vou nem chutar aqui porque não dá não. Não dá não. Eu prefiro não chutar. Prefiro deixar quieto. Só mostrar a obra mesmo com o clube. Olha lá. Está vendo? As terras lá. Tudo cavando já buraco para continuar, ó. Aqui já estão arrancando já o muro. Os estandes de venda espalhados para todo lado, ó. Olha, está vendo? Só barulho de máquina para todo lado. Martelo. Couro comendo. Então é isso aí, né? Quem é da área de construção civil, fica a dica aí. Vem que vem. Vem que vem que vai ficar de patrão aqui, ó. E obra de segunda a sexta, né? E obra de segunda a sexta, sábado e domingo em casa. Não sei se trabalhar sábado, se pode trabalhar. Eu nunca reparei se no final de semana a gente trabalha não. Mas deve poder trabalhar sim. Porque aqui é rápido, sobe tudo rápido. Não deve poder trabalhar, deve ganhar dobrado, né? Como é em todo lugar, eu acho que é isso. É isso aí então, cara. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês... Que esse vídeo foi útil para alguma coisa. Não esquece de dar o like aí. Compartilha com os amigos aí que vocês conhecem de obra aí. Ou quem não é de obra, mas também que tem disposição para trabalhar. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí. E é isso aí. Por hoje é só. Fica com Jesus aí. Que eu vou ali curtir uma praiazinha. Tentar não beber muito. E partir para a agulha. Valeu? Fica com Jesus. Uhul! Desculpa alguma coisa aí. Algum erro, alguma gaguejada. Mas é assim mesmo. Vai melhorar. Depois melhora. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.